O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 24 de setembro. Termina nesta quarta semana nacional de trânsito este ano com o tema Paz no Trânsito Começa com Você. Festival Italianíssimo comemora os 150 anos da imigração italiana no aterro do Flamengo. Galeria de Arte Ipanema abre exposição de três mestres do modernismo. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Após 90 anos de criação, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro vai participar pela primeira vez do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O presidente do CREI, o engenheiro Miguel Fernandes, disse ao Bom Dia Alerj que vai defender a necessidade de transposição do Rio Paraíba do Sul para ampliar o abastecimento de água em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A região leste da Véia de Guanabara, que envolve Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, que tem como fonte de água o Canal de Munana e a Eta Laranjal, vive hoje sob um risco e eminente, provável, falta de água para toda essa região, que engloba 2 milhões de pessoas em virtude da escassez hídrica. Se não chover nos próximos dias, provavelmente teremos racionamento de água na região, que se agrava agora, principalmente com a inauguração do Gaslub, que também pega água na mesma região. É necessário que façamos investimentos maciços em trazer novas fontes de água para essa região, como, por exemplo, o túnel Taquariu, que é uma transposição do Paraíba do Sul, que é a maior fonte de água da nossa região, gerando não só oportunidade de disponibilidade hídrica, mas também geração de energia para aquela área. É necessário que a gente faça investimentos de médio e longo prazo para reverter esse cenário, que vai se repetir, caso tenhamos novamente outro momento de escassez hídrica como esse. O Setembro Azul é uma iniciativa realizada anualmente para dar visibilidade à comunidade surda no Brasil. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, completa 167 anos na próxima quinta, quando também é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. O Dia do Surdo no Brasil foi oficializado em 2008, né? E o dia 26 de setembro foi escolhido por ser o dia da fundação da primeira escola de surdos no país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Hoje a gente conversa com a Solange Rosa, que é diretora-geral do Instituto. Bom dia, Solange! Eu gostaria que começasse falando o que mudou a partir dessa lei e quais são os principais desafios da comunidade que ainda existem no nosso país. Eu acho que, primeiro, essa divulgação do movimento surdo, o Setembro Azul é um movimento muito importante, um movimento político da comunidade surda, que foi desencadeado a partir, escolhida a data de fundação do Instituto, que é, na verdade, um momento muito importante, no século XIX ainda, em 1857, a gente está fazendo 167 anos, Então, nada mais justo do que escolher essa data, né? Que foi uma escola criada para eles, para a educação de meninos e meninas surdas. Então, isso é uma forma também de divulgação da luta dos surdos por acessibilidade linguística, né? Acessibilidade nas escolas. Não adianta você colocar um professor em sala de aula somente com o tradutor e intérprete do lado, sem que a gente possa criar um projeto pedagógico eficiente com essa, digamos, singularidade linguística. Dona Solange, a lei reconhecendo a Libras como um meio legal de comunicação, ela foi oficializada há 22 anos. Isso representou um avanço também para a comunidade surda? Ah, com certeza. Foi uma luta e é preciso destacar o princípio dessa conquista. Foram os movimentos surdos que lutaram muito por esse reconhecimento, conseguiram, fizeram articulação com o Senado, com a Câmara e conseguiram essa lei. Então, é preciso entender isso. É preciso que a gente compreenda pedagogicamente, politicamente, que é a partir dos movimentos sociais que a gente consegue, com a luta que a gente consegue, os nossos direitos. E, no caso, os direitos do surdo e da comunidade. Com isso, a gente conseguiu avançar a discussão da presença do tradutor e intérprete, dos cursos de formação, o curso de Letras Libras, o curso de Bilingue de Pedagogia do Instituto. A própria TV Ines que a gente criou, infelizmente, ela foi descontinuada, mas a gente, a atual gestão do Instituto, está lutando para voltar. A gente precisa de verba, de recurso, para voltar naquela qualidade que a gente oferecia. Tudo isso é a partir dessa luta, desse decreto. E são 167 anos do Instituto, serão completados na próxima quinta-feira, no dia 26. Como é que é o trabalho realizado pelo Instituto? São oferecidos cursos também para a população? Sim, a gente tem, a gente atende. Assim que temos o diagnóstico da criança com perda auditiva, é bebezinho, a gente trabalha com os bebês lá, com estimulação auditiva. A gente tem o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Tem curso de pós-graduação, Lato Senso, temos o Estrito Senso, que é o mestrado. E o nosso curso de bilíngue de pedagogia é um curso que está em 13 polos do Brasil inteiro. Fora isso, nós temos um curso de libras. Esse curso de libras, hoje nós temos em média de 1.500 alunos. São pessoas que nos procuram, são parentes, são pessoas da sociedade que entraram em contato com a questão e se interessam em aprender essa língua. É preciso que não se esqueça, é uma língua. Então, toda vez que a gente pensar nos desafios da comunidade surda, os desafios de ter acesso a uma língua, a partir dos equipamentos culturais, porque não adianta, a gente precisa que eles tenham esse acesso. A escola não pode ser uma ilha, a gente faz um trabalho lá pedagógico e tal, mas a gente precisa do entorno e esse entorno precisa estar acessível. Então, os surdos querem ir ao cinema, querem ir ao teatro, é preciso legenda. Filme brasileiro sem legenda, não tem condição. Então, é preciso que as pessoas que produzem, que façam cultura, que eu acho que tem melhorado um pouco. Hoje em dia você vê alguns espetáculos teatrais e de música também, com a presença do tradutor intérprete. Isso tudo já vai construindo uma cultura de acessibilidade muito importante. Solange, para a próxima quinta-feira, quando é celebrado o aniversário do Instituto e esse dia tão especial, existe alguma programação especial para essa comemoração? Sim, a comunidade está mobilizada. A gente tem uma mesa de abertura com o hino nacional em libras. Imaginem, a vida inteira os surdos ficaram de pé, na deferência ao hino nacional, mas sem entender o que estava cantado. Então, hoje a gente já tem uma produção desse hino em libras. Então, nós vamos ter uma abertura e uma série de atividades do ensino fundamental, do ensino médio, atividades do Setembro Azul, desse movimento que está dentro da programação. Então, vai ser um dia muito feliz para todos nós. Quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, como é que faz? Então, tem o nosso site www.ines.gov.br e também pode marcar visitas através do site também, para visitar o Instituto está aberto. A gente tem uma visita bastante organizada. Nós temos um... é uma área muito grande, né? E tem ali um acervo histórico, onde a gente tem organizado fontes documentais importantíssimas que contam a história da educação pública brasileira, da educação pública direcionada às meninas e os meninos surdos, e que pode ser visitado. Solange, obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado. PV agradece a Solange pela entrevista. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Termina nesta quarta-feira a Semana Nacional de Trânsito. A iniciativa coordenada pelo DETRAN Rio de Janeiro, este ano, aborda o tema Paz no Trânsito começa por você. Durante as ações, os motoristas recebem dicas importantes com o intuito de alertar sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito e os riscos envolvidos na hora de dirigir. Além de assistirem a vídeos educativos, os condutores abordados podem participar das dinâmicas que simulam a colisão de um veículo. Com óculos de realidade virtual, experimentam a sensação de dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas ou de ter usado drogas. Somente no ano passado foram registrados mais de 20.500 acidentes no estado do Rio, com quase 26 mil vítimas. Este ano, já são 11.300 acidentes, número 9,4% maior que no mesmo período de 2023. Uma das galerias precursoras do modernismo no Rio de Janeiro, a Galeria de Arte Ipanema, inaugura nesta terça a exposição Três Mestres Modernos. As obras apresentadas são do brasileiro Sérgio Camargo, uma escultura e dois relevos. Do argentino Luiz Tomacelo, relevos em madeira. E do venezuelano Carlos Cruz de Ex, com seus trabalhos cinéticos. A galeria abre também outra exposição nesta quinta-feira, na Arte Rio, na Marina da Glória, intitulada Cinéticos Construtivos. As duas exposições têm a curadoria de Paulo Vinâncio Filho. Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, acontece no próximo sábado e domingo, no Parque Carmen Miranda, no Aterro do Flamengo, o Festival Italianissimo. Com programação das 11 horas da manhã até as 9 horas da noite, o festival vai promover uma imersão nas tradições da Itália. Vai ter muita massa, gelatos, queijos e vinhos, embalados por música e dança típicas. E o melhor, o Italianissimo tem entrada gratuita. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, engenheiro Paulo de Fronten está com sol 24 graus nesse momento, comendador Levi Gasparian também com sol 25 graus, Mangaratiba, sol também 26 graus, e Tatiaia também com sol 24 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. alerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Alerje.rj.rj.rj.rj.rj.rj.rj.rj.rj. Amém. Amém.